Atenção, atenção, o candidato a prefeito foi preso, detido, atenção, o candidato a prefeito detido com arma de fogo e seis munições dentro do carro na cidade do Iraúna. Ele negou, ele disse que não era o dono da arma. Gabriel Barbosa, de que arma, Gabriel? Só não é minha, né, Gabriel? Cidade em Ação Nem minha, Samuca. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Eu destaco a partir de agora esse fato, no mínimo, curioso e vou explicar por quê. Logo após ter sido preso pela polícia militar, na noite desta terça-feira, na cidade do Iraúna, na região do sertão da Paraíba, o Alexandro Cocuseco, candidato a prefeito pelo PDT, gravou um vídeo, fez um vídeo na cela da delegacia para onde foi encaminhado pelos PMs. Como disse, essa prisão aconteceu em o Iraúna, logo após denúncias de moradores indicando que havia uma pessoa circulando pela região central da cidade armado. E a guarnição chegou até o veículo do Alexandro e constatou a veracidade do fato. Munições e uma arma calibre .38, um revólver calibre .38, foi apreendido nessa ação, além da prisão desse homem que permanece preso, de acordo com as informações que nós apuramos. Essa informação também foi confirmada pelo 6º Batalhão da Polícia Militar e, como disse, ele foi encaminhado para uma delegacia local. A informação é de que essa delegacia fica na cidade de Cajazeiras, também no sertão da Paraíba. Logo após a prisão, esse vídeo repercutiu nas redes sociais do fato, um fato inusitado, que é um preso estar com acesso a um celular e dentro da cela gravar um vídeo dando explicações sobre o que aconteceu. É justamente esse vídeo que eu e você vamos acompanhar, a partir de agora, na tela da TV Arapuã. Não tem que passar por um momento desse não, sabe? Porque a minha vida foi de ajudar as pessoas, foi de fazer o bem, foi de dignidade, né? E vencer com trabalho, com honestidade. E todos sabem que essa covardia que fizeram comigo aí, botar uma arma dentro de um carro. Mas é isso mesmo, seja feita a vontade de Deus. Eu tenho certeza que o Iralmo não me conhece. Entendeu? Tá aqui. Isso aqui é o meu lugar. Tá? Só queria, só queria pedir uma coisa, a população do Iralmo, né? Reflexão. Reflexão. Porque todos me conhecem. Não só em Iralmo, mas em todo o Brasil. Eu tenho três armas registradas em casa, todas guardadas dentro do cofre. Nunca dei armado dentro do Iralmo, né? E hoje eu tô aqui. Preso. Por uma covardia que fizeram. Tenho arma que botaram dentro do meu carro. Tá aí as informações, ou melhor, o vídeo que foi gravado e desde então repercute nas redes sociais. Justamente do candidato Alexandro Rocuseco, do PDT, na cidade de Iralmo, Sertão da Paraíba. Fato realmente que chamou bastante atenção, justamente porque o homem preso, esse homem que foi detido pela polícia militar, que encontra-se na delegacia da cidade de Cajazeiras, também no Sertão da Paraíba, apesar de preso, estava com o seu celular em mãos e gravou esse vídeo dando esclarecimentos, negando de ser de sua propriedade a arma e também as munições. Nós vamos acompanhar agora os desdobramentos dessa história. Afinal de contas, nós estamos no período eleitoral há cerca de 10 dias, 11 dias, para ser mais exato, do dia 6 de outubro, para saber como é que vai ficar a situação do Alexandro, se ele vai receber aí a liberdade, se vai voltar às ruas para fazer campanha, se era de fato de sua propriedade essa arma, esse revólver calibre .38, apreendido justamente no momento em que ele foi preso na noite desta terça-feira. Samuca. É, é o seguinte, veja só, é aquilo que a gente que é apresentador, eu não posso aqui dizer, é dele, não, 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 de jeito nenhum, eu não posso fazer isso. Ele nega, ele disse que botaram a arma no carro dele. Quem botou? Tem que se apurar, será que procede o que ele está dizendo? Se procede o que ele está dizendo, tem que saber, tem que descobrir, quem foi que botou essa arma no carro dele? Ele disse que tem três armas registradas dentro de casa e ele nunca andou armado. e ele disse que todo mundo conhece. Veja bem, é ano de campanha, está na semana reta final. Qualquer escorrego é para lascar o cara numa campanha, é ou não é? Qualquer escorreguinho, quem é candidato tem que se ligar, porque qualquer coisinha é para lascar o cara. Então, é dele ou não é arma? Ele está negando, ele disse que não é. Tem que ser bem apurado, né? Porque se não for dele realmente, fizeram para prejudicar ele. Eu não sei, não estou dizendo. Ele está dizendo, então, tem que ser bem apurado.